É semelhante, dois jogadores emprestados ao clube, por clubes de fora do Brasil, não há opção de compra, não há opção de renovação de empréstimo, não há nada disso. E há uma conversa já com os representantes do atleta, eu lá em São Paulo, por exemplo, conversei com o representante do Alan também, de a gente tentar o reempréstimo desses jogadores para o ano que vem. O que eu posso te dizer é que vai depender muito, é um sentimento, não estou te afirmando isso porque eu não tenho nenhum dado, mas é um sentimento de que se não chegar nenhuma proposta de compra para os atletas junto aos seus clubes, que eles fiquem conosco. É o sentimento que eu tenho porque ambos já manifestaram o desejo de permanecer no Fluminense. Os dois gostam muito daqui, gostam muito da casa, se sentem gratos ao clube e aos nossos torcedores por terem recuperado o seu futebol aqui, então isso é muito legal, até no mundo de hoje eles têm essa gratidão. Ou até um jogador que você não citou, mas que eu também estou caminhando no mesmo sentido, que eu amarei esse aqui, que é o Mino, a gente já teve uma conversa também lá em São Paulo como eu ia dizer, ele também é um jogador que gostaria muito de seguir aqui. O Nino já é uma situação um pouco mais diferente porque a gente tem uma opção de compra junto ao Cristiúma que foi deixada no contrato quando a gente chegou aqui, é uma opção com valor significativo. A gente vai iniciar uma negociação com o Cristiúma para tentar exercer a sua opção. Então a tendência é que se não houver uma compra, a gente permaneça com os jogadores aqui. O Caio e o Eduardo. O Daniel foi feito uma proposta, inicialmente ele achou a proposta interessante, ela segue em avaliação e a gente tem conversado com o representante e acho que aí, acho que nos 15 dias a gente vai ter uma posição definitiva se ele segue conosco ou não. O Ione, rapaz, eu queria dizer uma coisa a vocês. Esse jogador é um jogador que carrega um profissionalismo, assim, muito legal. É um cara que tem um contrato encerrando, que há uma série de especulações sobre ele, mas ele é um jogador que se dedica tanto quanto os outros e tem demonstrado para mim um profissionalismo. assim, ele é um jogador de poucas palavras, às vezes assim, não, mas, falando do ser humano, né, mais fechado, assim, mas muito cego, assim, joga pelo amor da profissão e se dedica, como todos os outros nossos que estão se dedicando aqui. E ele é sempre muito transparente conosco. Vocês devem ter visto que houve uma manifestação com relação à questão do Benfica. O Benfica mandou uma carta para nós, também de maneira muito correta, em que pese não precisar, eu sempre gosto de enaltecer essas coisas, o Benfica não tinha a menor obrigação de mandar a carta para nós, porque ele já está em postura de assinar o pré-contrato, mas, mesmo assim, o Benfica mandou uma carta dizendo que estava iniciando uma conversa, enfim, e, imediatamente, eu mostrei a carta aí, porque eu trabalho, assim, sem ficar plantando, assim. Fui lá e falei, ó, cara, recebi essa carta aqui, é verdade, ele falou, me ligaram, estou conversando, mas não assinei nada ainda. Então, assim, eu disse a ele que, se de alguma maneira houver possibilidade da gente seguir com ele aqui, e, óbvio que, financeiramente, eu não vou conseguir concorrer, né, e não me falou a proposta, e é um direito dele, óbvio, né, constitucional, e não me dizer, mas ele falou, presidente, eu estou aberto e gosto do Fluminense, enfim, então, não diria você que tem 100% de definição dele estar fora daqui do ano que vem.